Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Começando mais um vídeo de comprinhas da Shopee e hoje quero compartilhar com vocês comprinhas aí de enxoval de cama. Tá bom pessoal? Comprinhas aí para a cama posta que eu amo e vocês também. Pessoal, já quero pedir para vocês, se gostam desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder novos conteúdos, tá bom? Vamos começar aqui então. Vou mostrar para vocês. As primeiras comprinhas são aqui capas de travesseiro, tá? Eu comprei o kit dessas capas aqui, é numa cor bege, se eu não me engano lá estava como avelã, mas eu deixo aí do ladinho para vocês, tá? O kit foi R$19,90, então com duas capas de travesseiro no tamanho 50 por 70. Tem esse quadriculado aqui, matelado, tá? E é aqui nessa cor avelã. R$19,90, então. Vou deixar aí passando para vocês a imagem do produtinho lá na Shopee. A próxima também, um kit com capas de travesseiro na cor rosé, tá bom? Aqui é um outro tipo de estampa, né? Também no tamanho 50 por 70 e também foi o valorzinho de R$19,90 o kit aqui, ó, com duas capas, tá? Nós vamos fazer uma cama posta bem linda aqui, juntinhos com os produtinhos da Shopee. Tudo da Shopee que eu vou montar aqui nessa cama de hoje, tá? Como vocês estão vendo aí, a minha cama aí que eu mostrei a resenha para vocês. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês aí só comprinhas da Shopee, tá? A próxima aqui, também uma comprinha, é a Samanta na cor cru. Essa manta é o tamanho de R$1,80, de R$2,50 por R$1,80 e eu vou deixar aí para vocês passando também a imagem do produtinho lá na Shopee. E foi o valor de R$39,90 e a cor cru. Eu gosto muito dessas mantas, já mostrei para vocês aí uma rosa e uma cinza que eu comprei e também as das minhas irmãs. Ela tem esse acabamentozinho aqui, ó, que você pode lavar na máquina, que ela não desmonta, tá? São produtinhos aí maravilhosos, não é publicidade, tá, pessoal? Mas os produtinhos que dão certo aqui para a minha casa, eu gosto de compartilhar com vocês, tá bom? Então, tá aqui a manta enorme, eu vou utilizar ela aqui na nossa cama como peseira, tá bom? Então, as comprinhas, né, comprinhas que chegaram são essas e agora vou estar mostrando aí para vocês o que eu vou utilizar também para produzir aí para montar a nossa cama posta de hoje, tá bom? Vou começar aqui mostrando para vocês pelo kit de lençol, tá? É o lençol de elástico, tá? Não tem segredo. Ele é na cor cru aqui também, uma cor beige claro, tá? Mas eu deixei passando do ladinho para vocês, né? A imagem do produtinho, então, o lençol de elástico que eu vou utilizar. E vem duas capas aqui, que é o ponto palito, tá? Já tem mais de um ano que eu tenho esse kit aqui de lençol e eu gosto bastante, comprei para as minhas irmãs também e mostrei para vocês. Tem várias cores, tá? Quero comprar mais desses aqui, mas por enquanto, né, vamos utilizar o que temos. Então, estou mostrando aqui para vocês e deixo os links aí, tá bom? Produtinho aí que eu super recomendo, 100% algodão, esse é jogo de lençol e é com três peças, tá? Esse aqui é o tamanho queen, né, que é o que precisa ser aqui para a minha cama, mas eles têm também no tamanho solteiro, casal e king, tá bom? Aí, pessoal, vou utilizar esse kit com quatro, mas eu comprei elas individuais, tá? Vou deixar o link aí também, de um ladinho, ela é o sherpa, né, e do outro lado, mantinha, tá? Vou utilizar aqui quatro, então, a outra caiu ali no chão, mas depois eu coloco aqui nas almofadas e mostro para vocês. Vamos ver aí se vai ficar melhor as quatro ou só duas, tá? Mas eu mostro aí para vocês. Vou utilizar essa capa de colchão, que eu já fiz resenha aí para vocês, essa aqui já tem mais de um ano, tá? Mas eu já comprei outra aí, que está para chegar, e aí eu vou deixar essa lá na cama do Gustavo, né, e vou colocar a nova aqui na minha cama, tá? Então, vou utilizar também essa capa de colchão, vou deixar passando aqui do ladinho também, tá? Lá na Shopee, como que ela, a imagem dela. E essa coisinha maravilhosa aqui, que eu já mostrei também para vocês nos vídeos de comprinhas, que é o meu coberdron, o meu coberdron na cor rosê, né, De um lado aqui, então, mantinha, e do outro lado, sherpa, tá? Esse aqui é o tamanho king, e eu deixo aí também passando para vocês, e os links todos no box de informações. Agora, pessoal, eu vou montar a cama aqui juntinho com vocês, e aí no final eu mostro bem direitinho, tudo detalhado para vocês o resultado, tá bom? Vamos comigo, então, montar essa cama? I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away E ficou assim a nossa proposta de cama posta Com comprinhas da Shopee de hoje Vou mostrar aqui pra vocês que eu deixei sem saia box hoje, tá? Que eu comprei outra saia, né? Específica pra cama baú E não chegou ainda, tá? Então, eu tenho uma preta que daria certo aqui Mas eu achei que não ficaria bem com esses tons Que eu usei na cama, tá? Deixei só três almofadas ali E uma coloquei aqui junto com a peseira Tá? Achei que ficou melhor assim Conta aí pra mim se vocês gostaram O que vocês acharam Da proposta De hoje da nossa cama Ainda não coloquei os tapetes aqui, tá? Vão ter mudanças ainda aqui no quarto Então, eu nem Quis colocar os tapetes, tá? Vão ter mudanças ainda aqui no quarto Meus amores O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir Um grande e carinhoso abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!